olá pessoal bonita paisagem né tô aqui vendo é esse local mas o interessante também é que chamou atenção é que aqui pode ter bastante moco se você for analisar aqui nós estamos vendo aqui essa prova aqui é onde eles praticamente se aglomera essa outra parte também e eu vou ficar mais um pouquinho por aqui fazendo uma averiguação e qualquer novidade que encontrar por aqui aqui é o topo aqui da pedra também pra gente é mostrar essa altura aqui dá pra você ter um uma visão melhor ali já temos residências próximas temos uma estrada aqui na frente mas até o presente momento não cheguei a ver a nenhum ruído aqui de pra gente identificar valeu vandal diversidade no youtube obrigadão deixe o seu like pode compartilhar à vontade valeu breve a gente se encontra por aqui então aqui então me 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 Obrigado.